Bom dia, pessoal! Bem, eu resolvi gravar um vlog agora pra vocês. Eu acordei agora um pouco e agora eu vou começar os cuidados com a pele. Eu recebi uma dica muito legal de uma amiga do meu irmão e eu vi que eu tava fazendo tudo errado. Muita coisa errada. Usando os produtos certos até, né? Mas de forma errada. Então, eu vou terminar de cuidar da minha pele. E se vocês quiserem conferir esse vlog, é só continuar assistindo o vídeo, hein? Eu vou passar pro doutor solar agora e no momento eu tô usando esse da Skin Science Derma. É o Fator 50. Ele não é exatamente assim no meu, preferido também e tudo mais. Porque, que nem eu falei no vídeo lá dos cuidados com a pele do rosto, o que eu gosto mesmo é o da Filtrum. O da Filtrum, ele é maravilhoso. Ele é ótimo. Mas, como eu tô com bastante vidro aqui de protetor solar, eu vou usar, terminar de usar os que eu tenho pra depois comprar ele, né? Agora, no meu cabelo, como ele tá assim, meio confuso, se ele tá liso ou do lado cacheado, né? Porque, como eu cortei, ele ficou, ó, muito bonitinho. Ele tá muito mais leve. Nossa! Que é cabelo grande, é muito bonito, mas pesa e dá trabalho pra cuidar. Eu não tava conseguindo pentear ele, né? Tava a pontudão, não consegui por causa dos nós. E eu tava dependendo do meu esposo, pra poder tá penteando, e eu não gosto disso. Ah, eu vou... Creme! Eu vou usar agora esse daqui, Cicatrin Renor, da L'Oreal Paris, né? Eu acho ele muito bom. Ele fica leve no cabelo, ele não pesa. E eu acho que eu coloquei muito. Agora eu tenho que acostumar a colocar pouco creme, por causa do cabelo menor. E o meu café da manhã hoje vai ser esse da Anone, com granola. Eu coloquei essa daqui, da Jasmine, Love Flakes. Mel e frutas. Ela vem castanha do Pará, uma delícia. Agora eu cheguei aqui na bolinha, pra trazer a comida dela. Olha quem sumiu e agora apareceu. Fiquei um pouco off aqui do vlog, porque eu fiz almoço, minha cozinha e tudo certinho. Só que eu comecei a me sentir mal, então eu deitei um pouco e acabei dormindo quase a tarde inteira. Vocês também ficam passando mal, assim, quando tá muito quente? Começa a me dar umas pontadas no estômago, umas coisas ruins, assim, sabe? E fora que aqui na minha nuca, eu tenho alergia ao calor, que dá na nuca, nessa região, assim. E na parte do tórax também eu tenho. Que é alergia igual de bebê. Dá umas bolinhas, né? E na hora que elas estouram, começa a arder. Então eu tenho que estar sempre com pomadinha anti-alérgica pra passar, né? E se a coisa não melhora, eu tenho que tomar remédio. Então, foi por isso que eu fiquei um pouco off aqui agora. E eu tô tomando meu pré-treino barra lanchinho da tarde. É banana. Deixa eu ver um pouquinho assim. É banana com aveia. E cacau. Eu esquentei no micro-ondas, eu amassei e esquentei no micro-ondas. Aí fica uma delícia. E fora que é saudável, né? E é um bom pré-treino, né? Agora eu vou lá levar a comida da bolinha de novo. Já tô com a minha sacola da Hidro. Já estou trocada. E partiu-se exercitar, né? E o que eu encontro... Gente, ele anda tão... Acabamos de sair da aula de Hidro. Ali tá as... Mulher. A Andréia, minha mãe. Ah, delícia. A gente vai na piscina do Benidia Calorento, né? Eu já cheguei em casa, já da aula de Hidro. E eu vou fazer uma sopinha de feijão com batata e atum. A batata já tá aqui picadinha. Agora eu vou acrescentar o feijão. Vou colocar mais um pouco até cobrir. Aí eu tô colocando o feijão do ativo com água. Que enquanto engrossa o caldo, cozinha as batatas. Aí eu já coloquei os temperinhos aí. E agora eu vou colocar a cebolinha desidratada. Agora é só deixar cozinhar até amolecer a batata. E se precisar, coloca um pouquinho mais de água. A sopinha ficou pronta. Agora é só jantar, ver um filminho. E dor a mim. Bom dia com esse café da manhã, delícia. Banana amassada, aquecida no micro-ondas com aveia e cacau. Bolinha. Achei que é papá? Que é papá? Ia, quero papá. Que é papá. Tá. E agora eu vou ir pra academia. Vou caminhar. Agora aqui o paninho. E eu passei um creme agora pra ativar a circulação. Olha, é reputador de medidas também, né? Que esquenta de pimenta negra. Trem, tá demais. Tá muito quente aqui. Com esse calorzão que tá, porque olha o sol. Não é nem nove horas da manhã ter esse baita desse sol torrando, né? E tá muito quente. Depois que eu voltar da academia eu mostro o creme pra vocês. E então é isso. Partiu o mar de ar agora. E por hoje já tá pago. Tô indo pra casa. E no outro vlog que eu tinha colocado, que eu mostrei que eu vim na academia, me perguntaram por que que eu venho a pé. E a academia fica dois minutos de casa. Então é bem pertinho. Assim como a hidroginástica dá uns sete minutos mais ou menos de casa. E é tudo pertinho, né? Então dá pra vir tranquilo a pé. Agora chegando em casa, tomar um banho, lavar o cabelite. Que hoje à noite eu vou sair e vou levar vocês comigo. E acabou que eu cheguei em casa, fiz almoço, comecei a arrumar umas coisas aqui. E nem tomei banho ainda. Tô até com o top assim que eu fui. Gente, esse top aqui roda, hein? Mas esse top roda muito. Ele é muito prático. O tecido dele seca rapidinho. Então eu lavo rapidinho, até mesmo durante o banho. E ele já tá sequinho. É o que eu mais tenho usado. Ultimamente é esse top. Eu preciso comprar outros, né? Que esse não já vai desgastar tudo. Mas é isso. Agora eu vou dar uma editada num vídeo. Eu vou programar ele pra ir pro canal. O creme que eu falei de manhã, que eu gosto de passar pra ir pra academia, é esse aqui. Daí tá mais profissional de pimenta negra. Ele ativa a microcirculação, né? A circulação sanguínea. Ele reduz medidas. E ele é pra massagem também. Ele é ótimo. Eu vou abrir aqui. Peraí que eu vou dar uma pausa aqui pra abrir. E o pote ainda não tá nem na metade ainda. E eu uso bastante ele. Ele tem um cheirinho picante. E ele é meio líquido assim. Aí ele desce fácil. Mas só um pouquinho que você coloca, já espalha muito bem. E ele é ótimo. Tem os que gelam também, né? Que é os... Acho que é crio. Crio alguma coisa. Que eles gelam. Mas esse que esquenta, ele acaba sendo o melhor por causa da circulação sanguínea, né? Então... Ele é muito bom. Boa noite, pessoal. Olha só quem apareceu. Toda maquiada, arrumadinha. Com o esposo. Pra quem pergunta se ele não sai comigo, ele sai. Ele sai de vez em quando. Eu saio mais com o Michael do que com ele. Mas enfim. Nós estamos indo pra festa do Hospital do Amor. Que vai começar daqui a pouco. Chegando lá eu mostro mais coisa pra vocês. 73, 73 e 74, 74 e 74. Adeu. Adeu. Aí lá. Já chegamos em casa, nós estamos cansados. Já tirei a make. Agora vamos nos arrumar pra dormir. E... Não ganhamos nada no pico. Não ganhamos nada, né? Mas comemos muito. Comemos bastante. E... Amanhã tem mais. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Então agora... Boa noite. E até amanhã. Boa noite.